Agora na Spill Music, vocês acabaram de lançar um novo modelo de Itajima, guitarra sua e que, pelo que eu vi, é justamente mais nessa pegada para o disco solo. Explica um pouquinho sobre como é essa guitarra, quais são as características. Então a guitarra também é do meu modelo original, que é essa Strata que chama V1, ela mudou bastante algumas configurações. Eu estou trabalhando com três singles, que é a sonoridade básica do disco. Eu não toquei uma música sequer nesse álbum com a Buckner. E nenhuma música sequer com a Floyd Rose, com micro afinação ou trava no capotraste. Então são três singles que eu desenvolvi com o Ivan da Music Maker. Captadores de boutique, feitos à mão. Ele está produzindo inclusive na loja de guitarras, ele lá com um cara muito bom nessa onda de captadores. E consegui convencer a Itajima a colocar esses captadores no novo modelo, que eu já tinha uma parceria com ele. Esses picapes também são da marca Music Maker, mas a Itajima relutava em vir de fábrica E1 com eles. E agora tive uma reunião com o Ney, o proprietário da Itajima, e a gente entrou no acordo. Esse novo modelo vai vir com o meu picape, porque não fazia sentido a minha guitarra Signature, vim com o picape que eu não uso. Daí eu consegui mostrar para ele que isso é incoerente. E agora o novo modelo vem com o meu single Signature. Talvez as E1, que vão continuar a minha também, passem a usar também os EA Pro. O nome do single é Single True, EA Single True Music Maker, e o humbucker é EA Pro. A ponte é uma gotó, estilo vintage, taxas com trava, estilo vintage também, sem escalopada, que o pessoal da Itajima amou, que dava uma trabalheira do caramba para eles. Acho que a gente trocou, né? Eu não escalopo, mas você põe meus picapes, entendeu? Fazia uma troca, né? O corpo é de um mogno leve, que o Márcio Zaganini, que desenhou a guitarra, que é um super Lutiana, encontrou um lote grande dessa madeira, e a gente resolveu fazer. Eu gosto do solo mogno, o mogno que ele tem não é muito pesado, com o mogno pesado é ruim para tocar, né? O braço de Maple, outra coisa que mudou, que todo mundo está acostumado com o Headstock invertido, o Headstock é normal, ou seja, é uma extrato clássica, um Headstock um pouco diferente da Fender, porque não pode ser igual, né? Por causa de patente. E a gente escolheu um Head Fiesta, a cor da guitarra. E ela está muito legal. A escala é de ébano. Enfim, é um maestrato, na minha opinião, incrível. É o que eu sou suspeito por falar. E nesse álbum eu estou usando não só ela, como outros protótipos que eles fizeram. Eu tenho outras guitarras também com single coil e é um disco especificamente de captador single. Já que você está falando que você falou sobre a produção aí do desenvolvimento desse single coil junto com a Music Maker, conta para a gente por que escolher desenvolver um single coil? Não tinha no mercado coisas que te satisfizeram? Aí já entra a ideia da parceria do business. Se eu tenho a oportunidade de desenvolver um single coil que eu acho incrível e ainda eu tenho a participação na venda dele, é muito mais interessante do que usar uma marca famosa que realmente não me dá nada, nem sequer um tapinha nas costas. Então, a gente tem que pensar no futuro. Você desenvolver a sua própria marca, a gente leva 30, 35 anos para desenvolver o prestígio, trabalhando duro. E você tem que arrumar alguma forma de colher esses louros, nem sempre fazendo shows e vendendo o disco da água. E você tem que arrumar alguma coisa que eu acho que eu acho que você conhece. E você tem que arrumar alguma coisa, e você tem que arrumar alguma coisa. Tchau, tchau Tchau, tchau